Como é o processo correto de eu olhar para os investimentos? E como é o processo errado e que a maioria das pessoas fazem? O processo errado é eu ficar olhando para a probabilidade. Para mim, a pior coisa do mundo se chama probabilidade. A probabilidade, ela te dá uma falsa sensação de certeza. Ela te dá uma falsa sensação de segurança. Ela faz você sentir assim, não, a bolsa vem subindo há quatro anos, o país está crescendo, está tudo normal, a bolsa vai subir, vou lá investir. E aí a pessoa vai lá, investe tudo em ações, já recebi depoimento de pessoas dizendo que venderam o seu apartamento, um casal mandou um comentário, vendemos um apartamento, investimos tudo em ações e aí perdemos 40% do nosso dinheiro, não sabemos o que fazer, etc e tal. E qual é o ponto chave? Que o risco não aumentou, o risco sempre existe. É justamente por isso que não faz sentido ficar esperando a oscilação acabar. Porque a oscilação, o momento que a oscilação acabar, vai ser pior. Sabe por quê? Porque a percepção sobre os riscos que estão ali na frente e que a gente não consegue enxergar por natureza, porque são os cisnes negros, basicamente são eventos raros, imprevisíveis, imprevisíveis, naturalmente imprevisíveis e de alto impacto, a gente não vai ter nenhuma percepção sobre eles. Então é justamente por isso que o risco não aumentou. O preço das ações caiu absurdamente. Lá em janeiro eu estava pagando, poxa, 40% mais caro por uma ação. 40% mais caro e o risco era o mesmo, a gente só não enxergava o risco.